Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quase que eu derrubei aqui, mas enfim, pra quem não me conhece, eu sou o Afanunes e eu tô aqui pra mais um vídeo de unboxing, vou mostrar pra vocês onde eu comprei e tudo mais, mas eu já queria mostrar de cara, é da Vidin, que é da Ulanzi né, o K22 LED K-Light, ele vem com suporte, aqui ó, carregadorzinho, controle, ó, beleza? Vou tá mostrando pra vocês, mas antes gente, fortalece aí, deixando seu like, se inscrevendo no canal, lembrando que eu comprei diretamente, foi do AliExpress, o link do site oficial né, da Vidin, Ulanzi, tá na descrição, eu vou também deixar da Amazon ali, porque tem coisa boa na Amazon tá, e chega super rápido, no caso, agora com o negócio da remessa conforme, a gente já paga a taxa né, Rafão então pagou a taxa aí, meio salgado né gente, agora, agora tá um pouquinho mais salgado, E uma dica, na Amazon, que o link vai tá na descrição, você já paga com a taxa, tem ali ó, eu vou mostrar gente, eu vou mostrar pra vocês, mas enfim, partiu pro unboxing, e obviamente qualquer dúvida, me chama no Instagram e já me segue aí, arroba rafanunes com sd, sd, tá na descrição, bom, essa é a caixa da Vidin Ulanzi ó, vamos abrir aqui ó, eu só, senão não vou conseguir, ó, só abrir esse negócio aqui, e já tá meio abertinho, Ó gente, é um unboxingzinho, bem rápido, bem simples, vem bem protegido, a caixa vem um pouquinho amassada, ó, aqui já dá pra ver que é o nosso painel né, inclusive, eu tenho no canal aqui ó, esse unboxing desse aqui ó, é praticamente a mesma coisa tá, ele fica aqui, eu comprei o suporte e ele, separados no caso eu comprei, Mas esse aqui eu comprei um suporte junto, é que o suporte que tá aqui é ele articulado, ó, bem assim, né, tirei o Keylight, ó, já vamos largar aqui do lado, manual de instruções, ó, ele tem vários tipos de tomada, ó, são três no total, e ele fica giant, ó, ele cresce até 74cm, o normal dele é 23, ou seja, ele estica, tá, manualzinho, Gear Master Program, deixa eu ver aqui, aqui tá dizendo, ó gente, que vocês podem ganhar alguns produtos, fazendo o programa deles e tal, bem legal, mano, eu gosto dessa construção premium, olha como é, olha isso gente, Como é que vem tudo bonitinho, ó, na caixa, ó, carregador, controle, suporte, mano, muito bem embalado, o negócio é premium mesmo, por exemplo, ó, Ó, o nosso suportezinho, ó, beleza, ó, pra encaixar, não tá pegando, ó, pra encaixar, a cabeçote, aqui pra girar, ó, ó, tu gira, ó, tá vendo que gira ali? Tá pedindo mais, vamos ver aqui, ó, nosso controle é igual que eu tenho já, ó, pra vocês verem, ah, Rafa, é igual? É igual, mano, deixa eu pegar aqui, pra mostrar pra vocês, ó, esse aqui é o controle que eu já tenho, ó, o que eu já tenho é esse aqui, ó, e esse novo vem com o negócio de imã atrás também, ó, ó, muda um pouquinho, beleza? Beleza? Então esse é o novo, mas é igual que eu já tenho, então espero que sirva nos dois, né, pra não ficar, aí é, USB-C, tá gente, ó, ah, eu adoro que não foca, né, ó, faz aqui, ó, USB-C, então dá pra carregar, né, ó, cabo USB-C, suportezinho da vidinha, ó, pra mesa, E daí, isso aqui é assim, ó, gente, ó, vocês vão botar aqui, ó, beleza? E vão fechar aqui, ó, pegar, ó, fechei, ó, fechei, né, engatei ali, isso aqui é pra puxar, ó, esse é a altura máxima que ele fica, ó, deixa eu pegar de longe pra vocês terem uma... Eita! Derrubei ele, ó, pra vocês terem uma noção, ó, gente, é grande, mano, é grande, eu não vou usar tudo, não, no máximo eu vou usar esse aqui, ó, um pouquinho mais, ó, assim, Mas tá top, e eu derrubei o negócio aqui, porque eu puxei pra trás, então, cara, a construção, ó, isso aqui é ferro, top, vamos lá, carregador, o padrão que já vem nele é esse aqui, ó, E você fala, Rafa, esse padrão aqui, not Brazilian, mas vocês podem ver aqui, ó, open e closed, ó, vocês vão clicar aqui nesse botãozinho, girar, ó, girar e ele sai, ó, e aqui vem mais dois, gente, e acabou a caixa, ó, vem dois plugs, ó, padrão, na verdade vem esses três, né, ó, esse aqui é o que a gente vai querer, vem ainda esse aqui e o que tava nele, né, que é esse padrãozinho aqui, ó, Eu não vou saber dizer pra vocês, então temos três plugs, bem legal, e acabou a caixa, é isso, tá, gente, pra botar o plug, mesma coisa, ó, a gente vai encaixar aqui, ó, deixa eu botar atrás do meu rosto, ó, mas a gente encaixa aqui, pra ver se botei do lado certo, ó, deu o claczinho, e é isso, ó, pra soltar a mesma coisa, ó, aperta aqui, gira e sai, ó, muito simples, gostei, mano, dessa opção, De ter, ah, e é só pra constar, é USB-C, ó, beleza, USB-C, eu queria que fosse USB, mano, mas eu vou tentar botar USB nele, eu acredito que dê, esse é o nosso painel, é literalmente o mesmo tamanho do que eu tenho aqui, até peguei pra ver, ó, a parte traseira dele, dá pra botar duas baterias ainda, ó, botãozinho de, ó, lock, Aqui também, ó, pra, pra travar, eu acho que as baterias, ó, pra liberar, alguns botões ali também, ó, vocês podem ver aqui, aqui eu acho que é pra dissipar o calor, não sei, mas ó, gente, bem legal, tem uma, uns números aqui laterais, não sei pra que serve, não sei se o outro tem, eu tô olhando pro outro aqui, é que ele é diferente, mas tem no canal aqui, eu vou deixar linkado na descrição, junto com os links também pra compra, Mas, cara, vamos lá, eu vou fazer um teste Um, ó, USB-C, sem estar o carregador, pra constar o carregador, isso aqui, eu vou ligar direto no USB-C que está no computador, vamos ver se ele vai ligar, ele diz que é 12V a 2A, 12V no caso, talvez ele funcione, mas não tão forte Ah, legal, como controla esse aqui, ó Eu só tenho que aprender a configurar, tá, gente? Eu não sei se vai dar a energia necessária, eu acho que não, ó, gente, já temos a nossa resposta Ó, tô tentando ligar ele pelo controle, lembrando que eu não conectei na tomada Eu tô desligando esse aqui do lado, ó, porque, enfim, é a mesma, né? Vamos ver Tô tentando fuçar aqui, gente, calma lá Ó, intensidade 10%, não parece estar ligado Tô tentando os canais, gente, eu quero ver se funciona o negócio aqui, mano Mas eu queria mostrar pra vocês A intensidade Cara, em tese, era pra funcionar Uma coisa que eu acho legal, ó, só pra constar, ele tem a entradinha dele ali E aqui também, ó, ou seja, você pode deixar assim ou assim Melhor, assim ou assim Mas, enfim, eu vou ver o que que deu aqui Mas eu acredito que dê pra controlar os dois Ou melhor, né, pra botar o negócio ali Ahn, peraí, gente É, o que eu tô controlando ali Queria que funcionasse, mas somente mesmo, então, 12 volts Que é com esse carregadorzinho aqui, mano E eu, no momento, não tô com uma tomada disponível pra teste Então, vou ficar devendo ele funcionar Mas, cara, é igual esse aqui do meu lado, ó Ó, essa vai ser a intensidade dele É a mesma coisa, gente, de intensidade E vocês tão vendo que a iluminação tá top Eu pretendo deixar esse aqui do meu lado E esse daqui, desse lado aqui, ó Pra ficar, tipo, um de cada lado, entenderam, né? Tipo, um de cada lado O que eu utilizo deste lado aqui É um Ride Light Ring Light Sei lá como vocês chamam isso Eu uso esse do meu lado Só que ele tá muito fraco Foi uma das primeiras iluminações que eu tive E eu quis dar um upgrade pra ficar igual, né, mano Quadradinho dos dois lados E é uma marca que eu gosto demais Inclusive, essa luz de fundo, ó Essa aqui também, ó, pequenininha É da Ulanze, né? Vidinho Lanze Que é a mesma marca agora Só pra constar, né? Também tem unboxing, tem vídeos de iluminação aqui no canal E eu vou mostrar o site Peraí Já estamos aqui, ó Esse foi o que eu comprei Eu paguei exatamente isso 327 Vidinho K22, né? Ó, Vidinho Select Store Vou mostrar pra vocês Mas ele vem, ó O plug EUA, né? Ele tem coisa pra bateria externa também Aqui tá as medidas dele Ó, regulação Giro 360 Ele chega até, né 74 centímetros Pelo que disse ali Mas é muito bom, gente Ó, se comunica ali Como eu falei, ó Dá pra você botar As baterias nele Rafão não tem Tem que comprar separado Provavelmente Ó, como eu falei pra vocês Vocês podem botar Ou assim Ou de lado E tem um bicho aqui Deu, matei Ó, o controlezinho, né? Super fácil de usar Tamanho dele Diz que dá pra botar As baterias E que permanece Uma pele natural Controle remoto Ó, ilumination Ó, mais warm light Ou cold light Uma cor mais quente Uma cor mais fria, né? Isso que eles quiseram dizer ali, tá? Só pra constar também Ó, como eu falei pra vocês Ó, só girar Infelizmente é dedicado Power adapter A 12V 2 amperes, né? 12 volts 2 amperes Então não vai funcionar Com coisa Bateria, ó Sony NPF Series Battery Ó, esse produto Não inclui bateria, né? Só pra deixar bem claro E, mano Isso aqui é de ferro, né, mano? Você pode deixar Esse controlezinho Atrás Ó, tem uma plaquinha aqui, ó Deixa eu mudar a câmera De novo aqui Ó Você pode botar o controlezinho Bem aqui, ó Onde diz o controle, ó Que é de ferro E casa Certinho Pra você nunca perder ele Vai usar Bota a mão aqui atrás, ó E liga, beleza? Não vai usar de novo, ó Deixa aqui E tá tudo certo Eu quero ver Se eu acho as baterias dele Vamos ver aqui junto É uma coisa que me interessa, mano Bateria, tá ligado? Porque fio toda hora É meio chato, né? Vamos lá Pra eu entender, ó Pair Como parear, né? O canal O CH é o canal Porque eu posso ter vários E controlar eles Com o mesmo controle, né? Daí tem uma luz aqui Do lado Que eu não tinha visto ainda Hum, peraí Peraí que talvez O Rafa consiga, mano Agora eu acho que entendi É, aqui não tem a voltagem Mas esses números aqui do lado Você vai parear Aqui, ó Por exemplo Esse aqui Que eu tô usando É o canal 1 Ou seja Eu consigo É o canal 0, na verdade Vamos lá Vamos botar o canal 0 Ó aí, ó É o canal 0, ó Eu consigo controlar ele Por aqui E esse aqui Eu posso botar pro canal 2 Pro canal 3 Até 6 canais Eu consigo controlar Ou melhor 6 luzes, né? Que usam o mesmo controle Com este Controlezinho aqui Eu consigo controlar 6 luzes Esses aqui estão 6 canais Gostei 7 se contar com 0, né? Ó Ó, muito legal, mano Nossa, a gente vai aprendendo, né? Canal 1, canal 1, canal 1 Eu posso botar todos no mesmo canal E deixar padrão também Entendeu? Ó, canal 1 Canal 2 Não vai se comunicar Canal 1 com canal 2 Não vai se comunicar, ó Beleza? Aí tem todo um Uma questão aí, ó Ó 3 seconds Peraí que tá fazendo um barulho esquisito Esse negócio aqui Peço desculpas Esse vídeo não vai ter Aqui tem, né? Ó, bateria Blá, blá, blá Mas, cara Eu acho que vale super a pena Tá um valor barato Também tem outros tipos Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó Produtos Cadê? Tem microfone Tripods Photographed Lights Vídeo, ó Vamos botar Photographed Lights, né? Luzes fotográficas O Rafão tem esses dois Já Gente Esse aqui Pequeninho Ó E um outro Que eu mostrei pra vocês Também da Ulanzi, né? Agora, ó A Vidin É da Ulanzi Então vai ter produto escrito Ulanzi Mas era Vidin, tá? Eu tenho esse aqui Eu tenho esse aqui São maravilhosos Então Pra Pra isso é um Bateria, tá gente? Dura bastante Esse pequenininho aqui Ele tem imã também Então é um produto bem Legal Bem premium E não tá caro Eu tentei Poucos reais Mas foi isso aí Eu paguei mais barato na época Mas, né? Faz uns dois anos já Pra vocês verem Faz dois anos que eu tenho E tem vídeo no canal Tem umas luzes mais baratas Mais baratas Mais caras Vários tipos Vocês decidem O painel que o Rafa comprou Foi o K22 Que, inclusive, no have aqui Vamos ver se eu consigo achar, mano Câmera e acessórios Dex Lightstand Será que é isso aqui? Aí, ó Tem o K20 Né? Esse é o que o Rafa tem aqui, ó Inclusive K20 Por que que eu sei que é esse que eu tenho? Por causa da parte traseira ali, ó Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó Esse aqui é via USB, mano O Rafa tem esse aqui Tem... É o K20, né? Que é USB Não é... Por bateria Vamos ver aqui, ó Pra vocês entenderem O que o Rafa tá falando Ó, o tamanho e tal USB-C também Cara, a mesma coisa Só muda a parte de trás E aqui, ó Até diz, ó 5 volts 5 volts, né? E 12V Então, sim Vai pegar um negócio bem... Bem legal Bem bacana Inclusive, eu quero ver um negócio aqui Se eu consigo Fazer funcionar em 12V, né? Também não Porque é 5V Tá Tentei mais uma vez aqui Não deu, né, mano? Tem que ser 12V Isso aí me ferrou um pouco Porque eu tô cheio de tomada aqui Mas esse 5V Que é o que eu tô aqui do meu lado Vocês vão conseguir, mano É um porém, né? Os dois são bons Os dois vão dar a mesma iluminação Mas um É somente 12V Esse é um pouquinho mais fraco 5V E é isso aí, mano Vamos voltar aqui Tem outros estilos Eu comprei esse aqui, ó Por isso que eu falei Que eu comprei separado Eu comprei este LS25 da Vidin Que é pra microfone Eu deixei a luz Porque eu consigo Movimentar bem legal Paguei esse valor mesmo E eu comprei a luz Separada Só o painel, né? E eu também tenho Esse aqui, ó Cadê o kitzinho Que eu tenho? É o LS11 Não, é esse aqui Que eu comprei, ó Vidin C-Clamp Que eu uso Nesse lado aqui Então foram várias aquisições Obviamente não tudo junto Mas eu fui fazendo Esses upgrades Cara, eu vou deixar Os melhores produtos aí Da Vidin Eu já falei demais Desculpa 18 minutos aí Pra não mostrar muita coisa Mas vocês viram aqui Que tá funcionando Esse aqui, né? É quase igual Mas, gente Esse então Foi um boxezinho Do LS Do K22, né? Eu já ia falar Outro produto K22 Tem baterias ali Eu queria achar Pra vocês, mano Mas, felizmente Eu não achei, mano Ainda não achei Essas baterias Mas eu vou deixar Na descrição aí Se eu encontrar Porque, né? Bateria é muito melhor Gente, muito obrigado A você que chegou até aqui Qualquer dúvida Me chama lá no Instagram Arroba Rafa Nunes com SZ Tá na descrição Me chama lá Que eu vou responder Todo mundo Se tiver alguma dúvida, tá? Aqui no YouTube Pode deixar também Mas eu demoro um pouquinho mais, tá? Então, gente Muito obrigado Valeu, falou e fui!